Agora eu acertei o cultivo dessa suculenta. Esse é o cédum cauda de burro, o rabo de burro. Seu nome científico é o cédum morganiano. Olha aqui que lindo. Está sendo cultivado nesse vaso estilo gota de cerâmica. Olha aqui, que bacaninha. É muito bonito, muito bonito. É uma suculenta que tem pruína. Olha aqui. Eu fiquei toda encantada com esse cédum. E esse outro aqui é o cédum treleci. Está em crescimento. Olha que bacana que ficou esse arranjo.